O que é isso? Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando. Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando. Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando. Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando. Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando, na boca do povo, cantando. Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando, cantando. Yeah. Yeah. Foi bom, né? Ah, achei. Eu achei ótimo. Eu achei ótimo.